A pensar em vocês e nos festivais de verão que estão aí à porta, eu e a Sofia Karima fizemos algo para vocês. No meu vídeo vocês irão ver sugestões para outfits para os festivais de verão e no da Sofia Karima Ferreira, que eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês vão poder tirar uma ideia para a vossa maquilhagem no festival de verão. No primeiro look eu optei por um vestido amarelo, bem fresquinho, com umas manguinhas brancas, que é um pormenor que eu adoro, adoro, adoro. Depois para ficar assim bem mais hippie, eu coloquei um colete de ganga e uns óculos de sol e acho que o look ficou muito mais giro. No entanto, para quem é bem mais da minha onda super descontraída e perninhas mais tapadinhas, eu optei por recriar um look que eu usaria sem dúvida uma camisola bem larga, um lencinho vermelho ao pescoço, que acho que tem tudo a ver com festivais de verão. Este look é muito mais a minha onda e espero que tenham gostado. Deixem nos vossos comentários se preferem o primeiro look ou o segundo look e qual usariam no festival. E claro, já sabem, têm que levar um creme com alguma cor para colocarem nas vossas pernas, óculos de sol e uma mala onde cabe à vossa carteira e o telemóvel. E como eu sei que vocês me perguntam sempre, eu estou a usar o batom da coleção da Kylie Jenner, que vocês podem comprar na Makeup Airlines. Eu vou deixar o link aqui abaixo e as minhas unhas que foram feitas pela Andrea Rodrigues, Beauty and Love, também vou deixar o link aqui abaixo.